Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre rejeição. Acredite, a rejeição é uma bênção de Deus, porque é através da rejeição que Deus vai criar uma oportunidade para exaltar e abençoar você. Quem é que gosta de ser rejeitado? Ser rejeitado por uma pessoa? Ser rejeitado por um companheiro? Ninguém gosta. Ser rejeitado diante de uma situação? Ninguém gosta. Ser rejeitado por uma empresa? Ninguém gosta. Ser rejeitado seja qual for a situação? Ninguém gosta. Quando nós somos rejeitados, nós observamos que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. O nosso coração fica partido, abatido. E aí, quando nós confiamos em Deus, nós vamos chorar aos pés do Senhor Jesus, nós vamos clamar a Deus. Deus, aí Deus lá de cima, que permitiu de você ser rejeitado para que você visse que você não é nada, que você depende de Deus. Aí Deus lá de cima, Ele vai criar uma oportunidade para exaltar você. Você lembra de Daniel? Daniel, ele era o terceiro no reino dos medos e dos persas. Daniel, ele era o terceiro diante do rei Dário. E o rei Dário queria colocar Daniel como o primeiro de todos os governadores. porém, os dois primeiros que estavam na frente de Daniel que iriam fazer com que Daniel fosse rejeitado para Daniel não chegar de terceiro ao primeiro lugar. Os outros que estavam atrás de Daniel que iriam passar na frente de Daniel e colocar Daniel para trás. Eles combinaram entre si. Então, vamos fazer uma lei para que nós possamos fazer com que Daniel seja rejeitado através da lei e o rei Dário tem que mandar Daniel para as covas dos leões e Daniel vai ser morto. Eles criaram ali uma lei que durante 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus e ninguém poderia orar a nenhum Deus a não ser o rei Dário. O rei Dário, durante 30 dias, pela lei ele iria ser colocado como Deus. Aquela pessoa que orasse a outro Deus seria jogado na cova dos leões. Daniel, quando ele viu e leu aquela lei Daniel, ele não temeu Daniel preferiu adorar a Deus preferiu ficar do lado de Deus mesmo sendo rejeitado através dessa lei através daqueles homens maldosos Daniel também seria rejeitado pelo rei Dário não porque o rei Dário queria mas por causa da lei Daniel seria rejeitado e colocado na cova dos leões. Daniel, no primeiro dia do decreto Daniel já foi orar a Deus aqueles homens pegaram Daniel chamaram o rei e disseram ó rei, Daniel quebrou a lei ele adorou outro Deus a não ser o Senhor e o Senhor assinou a lei que tinha que jogar na cova dos leões aquela pessoa que adorasse outro Deus e Daniel estava fazendo oração a outro Deus o rei teve que rejeitar Daniel por causa da lei por causa daqueles homens Daniel foi rejeitado foi jogado na cova dos leões e leões famintos mas foi nesse momento que Deus através da rejeição que Daniel teve Deus aproveitou esse momento para criar uma oportunidade de exaltar Daniel Daniel por causa da fé e da fidelidade a Deus na cova dos leões Deus mandou um anjo fechou a boca dos leões e Daniel não foi comido pelos leões no dia seguinte o rei Dário foi correndo até a cova e gritou Daniel você está vivo Daniel disse ó rei Dário eu estou vivo eu não pequei contra você rei Dário eu só obedeci a Deus porque eu não posso adorar o outro Deus mas o Deus me livrou da boca dos leões o rei Dário falou agora ouviste que você é fiel a Deus o rei Dário mandou tirar Daniel da cova dos leões e jogou na cova dos leões aqueles que tinham rejeitado Daniel Daniel através daquela rejeição da lei Deus criou uma oportunidade e exaltou Daniel se você está sendo rejeitado por alguém alguém está rejeitando você não se preocupe confie em Deus entregue toda a tua vida para Deus e reconheça que você não é nada reconheça que você sem Deus não é ninguém reconheça que você é dependente de Deus se um homem te rejeitou se uma mulher te rejeitou não se entregue a bebida não se entregue as drogas não saia do caminho do Senhor não fique frustrado não fique decepcionada não se entregue aos problemas não pelo contrário reconheça que você não é ninguém não é nada reconheça que você depende de Deus aí Deus vai usar essa rejeição para de alguma maneira exaltar você colocar você lá em cima em outro patamar se uma empresa rejeitou você se alguma situação rejeitou você se algo rejeitou você não se preocupe entregue os seus caminhos para Deus confie em Deus porque através dessa rejeição que você está tendo que você vai buscar Deus você vai jejuar você vai orar muitas vezes Deus permite que nós sejamos rejeitados para buscar a Deus para chorar aos pés do Senhor quantas vezes você passou por um problema para orar a Deus quantas vezes você ficou sem orar sem buscar a Deus porque estava tudo bem quantas vezes você deixou de ir no culto porque estava tudo bem as finanças estavam bem mas aí Deus permitiu o problema permitiu a rejeição para que você orasse a Deus para que você se achegasse aos pés do Senhor e é através da rejeição que Deus cria uma oportunidade você está sendo rejeitado está sendo rejeitada por alguém ou por alguma situação ou por alguma empresa ou seja qual for o porquê você está sendo rejeitado não se preocupe através dessa rejeição Deus vai criar uma oportunidade e vai exaltar você vai abençoar você vai enriquecer você vai prosperar na tua vida vai te colocar em patamares maiores melhores se uma empresa te rejeitou não baixe a cabeça olha Deus que Deus vai preparar uma empresa maior e melhor com salário maior do que essa empresa que rejeitou você se tem alguém que está rejeitando você um namorado até mesmo o cônjuge o cônjuge que está rejeitando você não se preocupe se coloque na posição de Deus clame a Deus que Deus ele vai criar uma oportunidade e vai abençoar você de alguma maneira se alguém está rejeitando você Deus ele tem alguém melhor para você se alguma situação da vida tem rejeitado você não se preocupe clame ao Senhor porque Deus ele vai criar uma oportunidade a oportunidade foi dessa sua rejeição essa sua rejeição que você teve por alguém ou por alguma situação Deus vai criar uma oportunidade para você crescer desenvolver e ser muito abençoado então está sendo rejeitado está sendo rejeitado coloca os seus joelhos no chão porque Deus vai aproveitar essa rejeição para criar uma oportunidade e vai te abençoar e vai te exaltar se inscreva nesse canal comente compartilhe dê um joinha e que Deus possa abençoar a tua vida grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo abençoar abençoar